Sempre penso em você Nunca deixo de te amar Porque pensar em você Tem sido o que eu tô respirando A minha vida segue mais feliz Te amando Te amando Parece até que já virou obsessão Seu nome foi guardado no meu coração Eu sei O quanto o meu coração te ama E pode ouvir Sempre que seu coração me chama Eu ouço a tua voz Eu sinto teus beijos Eu penso em nós Sempre que seu coração me chama A minha alma escuta E sai buscando a sua E pela força do amor Os nossos corações se encontram Parece até que já virou obsessão Seu nome foi guardado no meu coração Eu sei Eu sei Sempre que seu coração Eu posso sentir Sempre que seu coração me chama Eu sei 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 Eu sei